Altoniza o Newton Pereira Sampaio! Felipe, boa bola! A chance do primeiro pra trás! Chegou pra fazer o corte do Sabali! Dividida do De Jong pro domínio do Gapko. Balançou o corpo, de novo cruzamento! Olha o Bid chegando, ele cabe essa bala! Vai à direita do gol! Primeira chegada forte da seleção holandesa. Localiza sete o jogador do Ajax. Que bonito o toque por dentro! De Jong recebeu! Limpou! Pode pintar o moraço! Chegou rasgando, tirando o Dami pro Nibali! Mas é muito precioso mesmo, Luiz. Isso vai passar! Aí a máquina de velocidade levou pro pé direito, bateu! Incrível! Holandeses reclamam com a arbitragem de uma possibilidade de impedimento lá no início da jogada. Damperso tem o Gapko, tentou tocar no Jansen, arrumou pro pé, Luiz! Pra fora do gol! Mas chegou bonito o Holand agora de pé em pé! É, porque sai com muita facilidade da pressão, né? Quando você sai lá atrás com facilidade da pressão... Rapita o Wilton Pereira Sampaio, fim de papo no primeiro tempo! Autoriza o Wilton! Bola rolando! Está valendo! Começa o segundo tempo! Ele vai pra bola! Com dança de pé direito, levantamento, vantagem! Chegou inteiro dessa vez! Dia tá! Domina pra seleção senegalês! O Dia passou pedindo! Bola pra ele, gerou, bateu pro gol! Espalma no Pert! Chegou e chegou com tudo a seleção senegalês! Primeira chance que o Dia teve de finalização! Domina lá pela ponta esquerda, um cantinho que ele gosta de jogar! Ismail Assar! Pra dentro, avulou o Dona Guerreiro! Espalma no Pert! Impedimento! O Lopert vibrou, comemorou! O Indy domina! O Kacem tá lá dentro da área! Ele tentou a jogada mais atrás! Levantamento pro toque de cabeça! Gol! Gol! Da Holanda! Sabe de quem? Kacem! Tocou mais atrás! Papaguê! Espalma no goleiro! É a defesa! Segunda que ele vai ali embaixo fazer a defesa! Ele é grandão, mas ele chega rápido por baixo, né? Aí o toque de cabeça pro Memphis! Dominou o Memphis! Ele foi em Paris! Memphis! Bateu pro gol! Bendia pra botão! Passei! Gol! Da Holanda! Bom! É o que ele grita gol! Sabe de quem? Kacem! Número 14! Seu fome da emoção!